Música Profissionais de saúde fazem curso de capacitação na área de transplante. Desde 2011, mais de 2 mil profissionais em todo o país foram qualificados em todas as etapas de transplante, desde a captação do órgão até o pós-operatório dos pacientes. A ideia é aumentar o número dessas cirurgias no Brasil. No último ano, foram realizados mais de 24 mil transplantes. Veja na reportagem produzida pela redação da NBR. Música O Brasil hoje responde pelo maior sistema público de transplantes do planeta. Música Daílson tem 34 anos. No ano passado, levou um susto ao voltar de férias. Descobriu que estava com insuficiência renal. De um dia para o outro, realmente parou o sistema renal. E aí eu já comecei a sentir mal, né? Foi aí que fiz a questão do exame na rede pública e diagnosticou que realmente os risos estavam parados. Antes disso, eu não sentia nada, nada, absolutamente nada. Por isso que é importante a pessoa, todo ano, fazer exame preventivo de todas as doenças que puder fazer. Depois de seis meses de tratamento, ele realizou um transplante de rim. Eu fui contemplado com transplante e desde essa época eu venho tendo uma vida normal, tranquila, trabalhando normalmente, sem nenhum problema. Se não fosse o transplante, seria a questão de continuar no tratamento de modiários até o dia que realmente o corpo aguentasse. Nós realizamos no ano de 2012 mais de 5 mil transplantes renais. Só para ter uma ideia, isso representa mais da metade de todos os transplantes de rim da América Latina e da América Central. Isso tem a ver, primeiro, com a capacidade de resposta e de doação da população brasileira. A população brasileira é uma população amiga do transplante, apoia a causa da doação de órgãos. Tem a ver, eu diria também, com a confiança que a população passou a ter no sistema de transplantes do Brasil, a seriedade. Todo esse sistema é muito auditado pelos órgãos governamentais. Tem a ver com o incentivo e a manutenção do financiamento desse sistema a cada ano. Quer dizer, há um incentivo em que o SUS considera que deve remunerar todos os procedimentos do transplante de maneira integral. A retirada de órgãos e tecidos só pode ser realizada após a morte cerebral do paciente, constatada por dois médicos e com autorização da família. Por isso, é tão importante que os profissionais de saúde estejam preparados para a identificação e abordagem dos familiares de potenciais doadores. A enfermeira Camila, que trabalha no Hospital de Base de Brasília, passou por um mês de treinamento. Nós temos uma equipe capacitada, que vai desde a conscientização dos profissionais, então nós fazemos trabalho de ensino mesmo, in loco, para os profissionais identificarem o potencial doador, conhecerem o que é a morte encefálica, manterem os órgãos para melhor viabilidade para o posterior transplante, caso ocorra. E depois, toda a parte de entrevista familiar, para a autorização da doação e a captação dos órgãos. Todos os profissionais envolvidos com transplantes, como médicos, enfermeiros, assistentes sociais e psicólogos, passam por capacitação. As capacitações acontecem para preparar as pessoas para abordar as famílias na hora da doação de órgãos e também capacitações para cirurgiões de transplantes aprenderem a fazer transplante, tanto de fígado, quanto de rim, de coração, de pulmão. De maneira que nós temos inúmeras iniciativas de capacitação, de acordo com a necessidade daquele Estado brasileiro. Em 2001, o Brasil registrava, em média, três doadores de órgãos a cada um milhão de habitantes. Hoje, o número já chega a média de 13 doadores para a mesma população. Em países europeus, o número chega ao patamar de 21 doações por um milhão de habitantes. Você vai estar salvando uma vida, né? Você vai estar dando a oportunidade que outras pessoas continuem a jornada, né? E não pare pelo meio do caminho por conta de um rim que poderia estar sendo utilizado.